Bom, gente, eu acho que ele não vai baixar. Eu vou começar aqui então com a gente, beleza? E respeito a vocês aí que chegaram cedo aí, vamos nessa. Bom, o que eu quero propor para vocês aqui é falar um pouquinho do que é aprendizagem criativa. É uma metodologia que vem sendo desenvolvida desde os anos 80. É uma metodologia desenvolvida no MIT, né? A gente tem um núcleo de estudo chamado Lifelong Kindergarten, que vem trabalhando métodos inovadores para a educação. Então, eu quero trazer um pouquinho disso para vocês e como isso é aplicado, tanto na educação quanto na empresa, como que você consegue adquirir autonomia criativa a partir de um método, né? E eu acho que esse é o grande objetivo. Quem aqui trabalha com educação? Vocês trabalham com educação, maravilha. Quem aqui é empreendedor? Empreendedor lá, isso aí. Maravilha. Quem trabalha com publicidade, comunicação? Tem alguém? Tecnologia. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Então, eu sou o Felipe. Eu trabalho com a Campus Par aqui, com a empresa MCI e Campus Par. A gente trabalha com jornadas de inovação. E aqui na Campus Par eu trabalho com foco de desafios. A gente trabalha com os hackathons e as jornadas de inovação baseadas em desafios. A gente tem jornadas imersivas. E o hackathon é uma boa experiência que você tem de educação, no qual você tem a introdução, a imersão sobre o tema, e depois você adquire a autonomia criativa. E é sobre essa jornada que eu vou falar com vocês. Fora a Campus Par, eu sou embaixador do Angel Hack, que é a maior série de hackathons do mundo. Trabalho com educação, letramento digital para crianças no programa E. Nós representamos o MIT Media Lab aqui no Brasil, via a rede de aprendizagem criativa. E a gente tem uma consultoria de inteligência social também, que trabalha com redes, com foco mais no social. A gente trabalha com impacto social, inovação social, todos com foco num tripé, que é empreendedorismo, tecnologia e inovação. Falando um pouquinho, eu vou passar um pouquinho do contexto histórico, do que é aprendizagem criativa. Então, a gente tem o percursor dessa jornada, que é o Jean Piaget. O Jean Piaget é o cara que trabalha o contexto educacional a partir do construtivismo. E o que seria o construtivismo? É uma forma de educação onde ela é construída. E isso, a gente já quebra alguns paradigmas do que a gente entende sobre educação. Então, a educação não é entregue, ela não é passada do mestre ao aluno. E sim, ela é construída gradativamente. Então, esse é um conceito que já vem dos anos 70 e o Jean Piaget é um dos grandes percursores dessa jornada. A gente avança para os anos 80 e a gente tem um célebre senhor, que é o Seymour Papert. O Seymour Papert é um dos fundadores do MIT Media Lab e ele propõe o construcionismo. E o que seria o construcionismo? É a base do construtivismo, onde você constrói a educação colaborativamente, mas a partir dos artefatos digitais. E isso é uma disrupção nos anos 80, onde é fundado o núcleo de estudos Lifelong Kindergarten, que é esse que desenvolve a aprendizagem criativa. Então, o Papert, além de ser um dos percursores, ele propõe uma metodologia de imersão a partir da reflexão sobre tudo que é produzido. Isso é muito disruptivo para a época e isso é o primeiro passo das inserções das novas tecnologias na educação. E, passando um pouquinho, a gente tem o... Passa aqui. Passou. O Paulo Freire, né? Porque o tripé da aprendizagem criativa é baseado na construção do aprendizado, no uso dos artefatos tecnológicos e também na participação crítica, né? É trabalhar com a educação com algo que faça sentido para o aluno e faça sentido para o educador. O educador é um facilitador desse processo. Então, o Paulo Freire, ele traz um pouco dessa linha da metodologia da pedagogia crítica. Isso, e esse tripé baseia a aprendizagem criativa. Como eu falei, então, a aprendizagem criativa, ela foi desenvolvida nesse núcleo aí. Esse aqui é o MIT Media Lab. Não sei, quem conhece aqui o MIT Media Lab? Já ouviram falar alguma vez? Então, o MIT Media Lab... O MIT é uma referência mundial em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologias. Os carros autônomos... A primeira ideia de carros autônomos foram feitos lá. A linguagem de programação visual Scratch foi desenvolvida lá. A linguagem logo, que ela é percursora da tecnologia na educação, foi desenvolvida lá. O GPS foi desenvolvido lá. Então, o MIT Media Lab é uma grande referência de disrupção tecnológica. E hoje em dia, a gente tem o Mitch Resnick, que é o grande ícone da aprendizagem criativa. Ele é o cara que desenvolveu a linguagem Scratch, a linguagem visual Scratch. Quem aqui mexe com Scratch? Algum de vocês mexe com Scratch? Maravilha, então. E aí, ele começa a criar esse novo nicho chamado Creative Learning. Então, dentro desse núcleo de estudos, você tem a reprodução de um jardim de infância dentro da sala de aula. E o Mitch Resnick coordena isso lá no MIT. Espaçador, peraí. Eu vou ficar aqui. Mais fácil. Então, tá. Esse é o núcleo de estudos. Essa é uma foto lá do Lifelong Kindergarten. Acho que eu já falei um pouquinho, né? Vou passar aqui rapidinho. E a gente tem aqui já o aprofundamento do que é a aprendizagem criativa. A aprendizagem criativa é baseada em quatro P's, né? Projetos, paixão, pares e o pensar brincando. Então, eu vou dar uma passada com vocês em todos esses aspectos, porque aqui no Brasil a gente tem bons cases de demonstração da aplicação da aprendizagem criativa. E eu acho que a gente também pode ser uma referência disso aqui no Brasil e assumir o protagonismo junto com a nossa cultura, né? Eu acho que a nossa escola pública, ela tem uma cultura de reinvenção e é muito importante a gente repensar esses métodos. Vou falar um pouquinho dos projetos. Então, aqui, esse é um método de projetos onde a gente recria um micromundo. Aqui a gente tem uma aula, uma aula de história e biologia junto com alguns alunos. Então, o que aconteceu? Pesquisadores aqui do Brasil, no qual eu fiz parte dessa jornada, a gente reconstruiu uma floresta junto com a participação dos alunos. E os alunos teriam que propor artefatos tecnológicos em cima dessa floresta. O que a gente trouxe de elementos? A gente trouxe toda a reconstrução de um microcenário e uma aprendizagem baseada em projetos. Então, eles têm que reconstruir o cenário e reconstruir o micromundo para alcançar o que a gente chama de autonomia criativa. Então, aqui, eu vou passar com vocês algumas fotos, porque isso foi muito legal. Foi Brasil e Estados Unidos que a gente montou essa sala de aula com eles. Então, aqui, eles tiveram alguns artefatos cortados via impressora corte a laser, todos modulares. Então, a gente tem canetinhas, a gente tem eles com toda a montagem, meio que a reconstrução de uma brincadeira, mas com cunho educacional. Então, a gente traz um pouco desse conceito e aí o professor, ele sai do centro do processo educacional. Ele se torna um facilitador. Então, ele media a aprendizagem do aluno a partir da experiência. Então, essa é a grande jogada da aprendizagem criativa, é essa. É como você faz a mediação entre o aluno e o pensar dele. Porque, assim, muitas vezes a gente vê workshops ou algumas aulas de reconstruções de robôs ou de artefatos tecnológicos, onde a gente segue um manual. E a aprendizagem criativa, ela propõe que você entre dentro de uma piscina vazia e que você olhe todas as ferramentas que você tem para trabalhar e consiga sair dali, a partir de uma imersão, de uma jornada. Então, aqui, a gente tem algumas fotos da dinâmica. Aí você já vê que a atenção das crianças já é outra, já é uma outra dinâmica, uma outra disposição. Isso aqui também a gente utiliza muito em jornadas de inovação em empresas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido por cima de design thinking. Então, a gente tem uma metodologia que é a imersão, que é o dive. E no momento do dive, o ideal é a reconstrução desse micromundo. E aqui a gente consegue fazer esse cenário. Então, aqui a gente tem algumas fotos. Eles construíram as cabanas. E isso a gente foi acompanhando tudo ao vivo. Isso foi muito enriquecedor durante a jornada. E essa aqui já é a construção dos artefatos deles. Então, aqui já era como se fosse um machado tecnológico que ele produziu aqui. Braceletes tecnológicos para ele ter como lanterna dentro da floresta. E tudo isso desenvolvido pela criatividade das crianças. Mas a partir de toda uma mentoria, uma facilitação dos educadores que acompanharam todo esse processo. Então, aqui a gente tem a aprendizagem baseada em projetos. O cara tem que... O educador, ele constrói, reconstrói toda a floresta junto com os alunos. E aí a gente tem essa participação. Aí eu queria falar um pouquinho de parcerias. A gente tem algumas escolas em São Paulo que trabalham com essa metodologia de parcerias. E o que significa isso? É sempre você ter um núcleo de alunos estimulando tanto a aprendizagem baseada em projetos quanto a aprendizagem baseada em problemas, mas propondo a autonomia dos alunos. Eu vou soltar um videozinho, mais ou menos mostrando como é que foi essa jornada. Essa jornada. Essa jornada. O que é isso? O que é isso? Falando um pouquinho de paixão, que é o nosso terceiro P, que é o significado. Então, aqui, tanto para o aluno quanto para o educador, a gente tenta trazer esse conceito de significar o que é aula. Porque, muitas vezes, a maior reclamação que a gente tem nas escolas é, por exemplo, por que eu preciso aprender biologia? Por que eu preciso aprender equações de terceiro grau? Para que eu preciso disso? Isso que acontece muito, uma pesquisa que saiu pelo portal Porvir, ele demonstra que 50% dos alunos, e é um número significante de escolas públicas, não compreendem o que o material educacional dado pelos professores vai ser útil para ele na vida futura. Muitos se preparam somente na época do vestibular. E isso a gente precisa quebrar essa linha para que a gente consiga evoluir a nossa educação. Então, trabalhar um pouco do contexto, do significado, do pensamento crítico faz parte também dessa nova abordagem do novo educador, que a gente chama. Um educador que repensa também o contexto ao redor dele, e não necessariamente a partir da tecnologia. Então, aqui, eu quero demonstrar um trabalho muito legal que acontece lá no centro de São Paulo, chamado Tercinha. Tercinha é um projeto onde educadores de diversas escolas se reúnem para darem aulas de aprendizagem criativa para crianças em situação de rua. Então, isso é muito significativo, porque você tira o educador da sua zona de conforto e começa a trazer ele para uma zona de significado. E as imagens aqui são lindas. A gente tem crianças, assim, de 4 a 12 anos que participam. E é uma coisa, assim, muito transformadora, porque no centro de São Paulo é uma área meio trash, assim, lá. E aí a gente monta uma tenda e durante a montagem da tenda a gente tem a distribuição de lanche para os pais e as crianças, uma doação de roupas, a gente tem uma ação social, mas, sobretudo, a gente tem a participação tanto da formação do educador com coisas que tragam para ele sentido, significado, propósito, e também para as crianças. Pelas fotos, vocês podem ver o quão poderoso é essa ação. Então, aprendizagem baseada em significado é você ter projetos que resolvam o problema. E os educadores se reúnem para, pelo menos, dar momentos de felicidade para essas crianças em situação de rua. E isso é muito legal, porque a gente consegue trazer um pouco de... A gente pode trazer um pouco de significado e, a partir disso, a gente desenvolver planos pedagógicos e planos de aulas muito maiores e com um foco muito mais direcionado para a solução de problemas e criticidade, que é isso que também é muito discutido dentro da escola. Como que você traz um grau de criticidade àquilo que o aluno faz. Como a gente transforma ele verdadeiramente no protagonista. Então, aqui tem algumas fotos. Aí, aqui, a gente tem uma montagem desde massinha de modelar, que é onde ele pode criar com as ferramentas que a gente tem lá. Aqui tem mais outras fotos. Aqui, vocês podem observar, a gente fez um pimbolim com caixa de papelão e pregadores. E eles podem levar os brinquedinhos para casa. Então, isso é muito legal. Ele monta o próprio brinquedo e ele transforma a dinâmica dele. Ele começa a pensar o espaço geográfico dele de outra forma. E essa talvez seja a maior mensagem que a gente tem com esse projeto. Aí, a gente tem a terceira gama, que é o pensar brincando. Quando a gente pensa na reprodução de um parque de diversões, quando a gente pensa na aprendizagem criativa, esse contexto de você pensar brincando faz parte. E talvez seja isso uma das coisas mais, uma das maiores mensagens que a gente pode passar para os alunos. Que é, quando você pensa brincando, você pensa na tentativa e no erro. E o erro faz parte do processo. O erro está dentro do processo educacional. Porque, talvez vocês tenham visto aí no Twitter uma polêmica que aconteceu com um professor americano, que ele colocou um grande X, o professor colocou um grande X na prova do aluno. Vocês viram essa notícia? Colocou um grande X na prova. Isso a gente passa na escola pública. O professor coloca um X vermelho. Isso é como se o erro fosse um pecado. E na aprendizagem criativa, a gente trata o erro como um acerto. O erro é a chance dele pensar diferente. O pensar é brincando. É o lúdico. A gente trazer o lúdico. A contação de história. A gente trazer um pouco do pensar mapas, geográficos. A gente pensar na tecnologia aplicada à educação, na aprendizagem mão na massa. A gente traz muito dessa questão do você pode errar. E com isso você empodera o aluno a que ele pense de forma diferente e que ele improvise. Aí eu queria passar um projeto para vocês, que é do Rio de Janeiro, chamado Elaborano. Eu acho que eles conseguem contextualizar o que é o pensar brincando e como que a gente pode trabalhar isso. Mudando a Narrativa é uma metodologia de contação de histórias de forma inclusiva. Para que crianças com ou sem deficiências possam, juntas, participar de uma contação de história e compreender a história e os principais conceitos que estão ali. Qual é a música, Márcio? Vamos lá? Vamos todo mundo prestar atenção para a gente poder aprender essa música. A gente já trabalha com leitura e literatura há muito tempo. E eu acho que, de repente, caiu a ficha de falar assim, gente, mas os livros não são acessíveis às crianças com deficiência. Como é que uma criança se desenvolve sem acesso ao livro? Como é que uma criança constrói imaginário, constrói todo esse conhecimento, esse repertório de mundo, sem conhecer as histórias, sem ter acesso às ilustrações, às narrativas? Além do livro, você pode ter outros elementos que compõem uma imersão da criança no mundo da fantasia, da leitura. E aí surgiu a coisa do tapete, das fantasias, do cortejo. Como isso é bom, como isso é bom, como isso é bom, como é mais. Olha, 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 admirar, como isso é bom, é bom demais. Olha, olha, admirar, como isso é bom, é bom demais. Então, o Elaborano é um projeto, esse de mudando a narrativa, é muito legal. Por quê? Porque são crianças com síndrome de Down que, muitas vezes, não têm acesso à literatura. Então, é um projeto maravilhoso, onde você vê a reconstrução do micromundo, porque as crianças se fantasiam, elas vestem a roupa do personagem, e aí elas têm um pouco da sensorialidade aplicada à educação. Isso é muito legal. A gente tem um case muito bacana que a gente comenta, que é... A gente deu uma aula, uma contação de histórias do lobo mau para um grupo de crianças com deficiência visual. E um dos meninos chegaram para a gente e, assim, funcionava... A contação funcionava da seguinte forma. Eles viam o material de cada casinha do lobo mau. Então, vinham a palha, viam o que era o... Eu esqueci o segundo material, mas viam a palha e viam o concreto. E aí, quando eles pegaram o concreto, foi muito emocionante, porque eles viraram e falaram assim... Poxa, eu pensei que na terceira casinha o lobo mau cansava, mas não é por isso. É por causa que o concreto é duro e não derruba. Então, é muito interessante essa parte de... A cognição aplicada dentro da reconstrução desse micromundo, desses projetos. Então, o Elaborana é um projeto bacana que vocês... Eu sugiro que vocês sigam, vocês acham bem fácil. Movimento Down. E o Elaborana são dois projetos de referência. Eles ganharam prêmios lá no MIT Media Lab também, por trabalhos de referência, tanto de educação sensorial inclusiva, quanto de reconstrução de micromundos a partir da aprendizagem criativa. A gente deve fazer uma jornada de imersão lá no Rio de Janeiro em um evento chamado Colabora América. Convido todos vocês, se puderem ir lá ao Rio de Janeiro, é de 23 a 25 de novembro. A gente vai fazer um hackathon para criar brinquedos inclusivos, a partir de tecnologias assistivas. Então, está feito o convite aí, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Então, só explicando um pouquinho da parte mais teórica, a aprendizagem criativa tem esse ciclo do imaginar, do criar e do jogar. E aí você tem sempre a reflexão em cima de todo o projeto executado. Então, não basta somente você criar o artefato por criar, você sempre faz a reflexão em cima daquilo. Isso tanto para os educadores, quanto para os alunos, é muito importante pensar a reflexão de tudo o que vocês produzem, do que vocês fazem. Passando um pouquinho, então, só amarrando a ideia, então, a teoria desses três mestres da educação, Piaget, Papert e Freire, você tem a reconstrução dos micromundos, no qual eu já bati bastante nessa tecla. Então, você tem a experiência, a prototipagem e o significado. Esse é o tripé da aprendizagem criativa. E isso serve tanto para educadores, professores, quanto para a indústria da comunicação, a indústria da tecnologia. Quando você pensa em um novo produto, é legal você pensar a partir do significado, da prototipagem, da experiência do usuário. Isso a gente vê bastante, né? A gente tem muito isso aplicado no design thinking. E essa daqui é a grande matriz de estudos lá do Lifelong Kindergarten, que é a construção dos micromundos. E ele funciona mais ou menos com o aprendizado de uma língua estrangeira. A gente entende o letramento digital passando por essas etapas. Então, a gente tem a aprendizagem baseada em problemas, que foi aquilo que a gente viu na floresta, que eles eram desafiados a criar com aquilo que eles tinham. Então, como que eles podem improvisar em cima daquilo que eles tinham? Aí você tem baseado em problemas, que é justamente você resolver um problema, atacar um determinado nicho de problema. A gente tem uma escola muito famosa nisso, que é uma escola em San Diego chamada High School High, que trabalha diretamente com problemas da comunidade deles. A gente tem um outro museu chamado Exploratorium, que fica em São Francisco, onde eles têm formação de líderes comunitários a partir da educação. Isso é muito legal. Na periferia acontece muito disso, da aprendizagem baseada em problemas. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso porque não está teorizado. E a ideia é que a gente quebre esse paradigma das teorias e que a gente consiga, de fato, resolver os problemas e refletir sobre aquela jornada. Depois a gente tem a construção dos micromundos, que é a reprodução desse cenário. E você depois tem o contexto mundial. E quando você chega, quando você ultrapassa o contexto do micromundo, é a parte onde você adquire fluência. Então, é mais ou menos muito parecido com a aprendizagem de uma língua. Você começa falando as vogais, as consoantes, balbuciando palavras, lendo textos, e depois você começa a falar fluentemente. Com isso, você consegue versar sobre aquele tema. Então, você consegue pensar, e por diversas perspectivas, o mesmo problema. Então, você consegue resolver um problema de uma forma, você consegue resolver o problema de outra forma, a partir de uma espiral de conhecimento que você vem adquirida ao longo do tempo. E esse conceito da autonomia criativa passa pelo construtivismo, pelo construcionismo, onde você constrói e compartilha e reflete. Constrói, compartilha e reflete. Só pegando uma frase do Mitch Resnick, a autonomia criativa impulsou o aluno a ser protagonista do processo educacional e permite a criação de novas formas de enxergar o mundo. Então, eu até sugiro para vocês, depois eu deixo como referência, vocês visitarem o site do LLK, Lifelong Kindergarten. Depois eu vou deixar um material para vocês, que eu acho bem relevante, porque a gente está soltando um curso junto com o MIT. A gente tem um curso de formação e aprendizagem criativa totalmente gratuito em português. Fazem duas semanas que a gente lançou. Eu vou passar o link para vocês. Eu queria falar... Agora eu acho assim, eu passei um pouco da parte teórica, mas eu queria passar um pouquinho da parte prática. Então, eu queria representar com vocês o que é aprendizagem criativa de fato, como que é essa transformação. Então, a gente produziu um... Quem conhece o Scratch aqui? Bastante gente. O Scratch... A gente fez um trabalho junto no Complexo da Maré, junto com o pessoal do Olabi, o Olabi Makerspace, que fica no Rio de Janeiro. E a gente perguntou para os alunos assim, cara, o que você gostaria de ter aqui na favela que você não tem, que a gente pode te ajudar? E aí, a gente recebeu diversos insights, né? Mas a gente não focou em problemas sociais, a gente focou nos sonhos. E lá vocês sabem que o funk é muito ativo, é uma cultura popular dentro das comunidades. E eles falaram assim, cara, o que a gente gostaria de ter era uma MPC. Quem sabe o que é uma MPC aqui? A MPC é aquele tecladinho onde o pessoal faz as batidas de funk. Então, você, por exemplo, faz um... E ele grava, e aí você aperta, e aí você tem aquela base, e fica aquele... Até o fim. E aí, a gente começou a pensar assim, cara, a gente pode fazer isso. A gente pode reproduzir esse micromundo dentro do Scratch. Então, por que a gente não começa a pensar juntos? E isso foi um case que foi levado lá para o MIT, porque a gente também conseguiu conectar o Scratch com o Kinect. Então, fora o produto do MPC, o Scratch, a gente também conseguiu fazer a batalha do passinho, né? Para complementar todo o ciclo. Então, o que a gente fez? A gente uniu o Scratch, e aqui eu quero fazer um experimento com vocês, de a gente unir o Scratch com o Makemake, para a gente ter uma MPC boladona. Então, eu queria chamar aqui três voluntários. Três voluntários. Pode vir? Salva de palmas, é voluntário, corajoso. Mais alguém pode vir, por favor? Como é que é o seu nome, men? Rubem, tudo bem? Prazer. Obrigado por ter vindo. Qual que é o seu nome? Lucas. Beleza. Falta um, gente. Aê, aí sim. Tudo bem? Prazer. Danilo, beleza. Eu vou abrir um projetinho aqui, só um momentinho. Bom, então, se eu só pedir, vocês podem se afastar um pouquinho. Aí. Só mostrar um pouquinho. Bom, essa é a interface do Scratch, para quem não conhece. O Scratch, ele reproduz o construcionismo, né? Então, você, é uma linguagem de programação visual, onde você vai colocando os bloquinhos e dizendo para ele o que eles fazem. Então, por exemplo, quando eu apertar o 1, vai acontecer aquilo. Quando eu apertar o 2, você vai fazendo aquilo. E aqui você tem a lógica de programação aplicada, né? O letramento digital aplicado dentro do construcionismo, a partir de um artefato tecnológico. Lembra lá do Puppet? Então, essa é a construção que a gente fez. Então, aqui a gente criou a MPC, nós criamos os botões, eles fizeram os botões e a gente criou a MPC. Aí, aqui eu tenho uma plaquinha, esse aqui é um Arduino, ele é um Arduino, quem conhece o Arduino? Então, grande Arduino. Esse é um Arduino adaptado, chamado MakeMake. Esse também é um projeto do Lifelong Kindergarten e ele é uma interface entre homem e máquina que você consegue transformar qualquer objeto em um controle. Então, acho que a gente vai ter aqui na Campus Party, a primeira MPC humana, é isso que eu proponho para vocês. Vocês topam? Então, beleza. Eu vou dar o play lá no projeto. Vocês podem vir aqui, por favor? Dá para baixar só o mic até eu ligar aqui? Obrigado. Eu vou conectar aqui, ele não dá choque não, tá? Aí eu peço para que cada um de vocês pegue um fiozinho, mas só pega na ponta quando o vídeo não pode ser. Tá? Então, é que você pega o outro. Eu vou conectar aqui. Eu vou conectar aqui. Alô, alô? Você aumenta aí? Então, a gente conectou o make-make e fez agora a... A gente conectou o make-make ao scratch. Então, agora, a gente está controlando a partir de impulsos elétricos, a gente vai controlar os comandos da MPC. Então, a gente vai... Vamos ver se vai dar certo, né? Porque eu não posso pagar mico aqui, né, gente? Vamos lá. Vocês podem segurar a pontinha agora. Segura a pontinha. Só segura a pontinha. Não, porque esse aqui é o terra, né? Então, o que eu faço? Então, o que eu faço? Eu conecto com eles. E aí, a gente fez isso com a molecada lá e foi demais, cara. Os caras gostaram muito. Então, deixa eu fazer de novo. Obrigado, viu? Deu certo. Então, gente, assim, aqui foi uma pequena demonstração do que é a aprendizagem criativa, né? Então, a gente tem o pensar brincando, que é super legal bater nos caras, né? Pra sair um som é muito da hora. E aí, a gente tem a construção via o scratch, né? Então, você tem o conceito do construcionismo e do construtivismo a partir da linguagem de programação visual aplicada em blocos e a MPC é a reconstrução do micromundo, né? Então, a reconstrução de um artefato que a criançada queria com o propósito de diverti-los e eles conseguiram produzir isso, cara. Pra quem mexe com o scratch sabe que é difícil fazer isso. Você tem que colocar os palcos, fazer tudo bonitinho. Então, é bem complexo. Ih, vou ter que passar tudo. Peraí, gente. Vocês lembram de tudo, né? Estou passando aí e vocês estão lembrando de tudo, né? É tipo revisão, né? De professor. Mania, né? Tá. Então, tá. A gente já fez a MPC Boladona. Aí, pra finalizar, como eu havia dito, como que a gente leva a aprendizagem criativa pra casa? A gente tem uma rede, conforme eu falei pra vocês, chama Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. A gente representa o MIT aqui no Brasil e a gente tem várias iniciativas e grupos de trabalho. Inclusive, a gente tem um grupo de trabalho aqui em Minas Gerais, em algumas cidades aqui do interior, onde as pessoas se encontram, educadores, empreendedores, criativos, eles se encontram pra discutir projetos e como que a gente pode fazer a convergência, tanto da cultura brasileira, junto com as tecnologias que a gente pode trazer pra dentro da educação. Sempre contextualizando com um propósito. Então, a primeira dica que eu queria dar pra vocês é o curso, né? Novin Folha, saiu há duas semanas. É o Learning Creative Learning, né? Que é o Aprendendo Aprendizagem Criativa. Que é um curso feito pelo Mitch Resnick e toda a equipe do MIT Media Lab. E aí, no curso, toda semana, você tem um parâmetro de estudos e você tem textos e você tem vídeos e você tem interações de projetos, documentação de projetos. A gente tem aproximadamente 600 brasileiros fazendo parte dessa rede, desse curso. A gente propõe que vocês se encontrem pra fazer o curso juntos, pra ter a troca de experiências e pra que a aula seja mais rica e que você consiga reproduzir a Aprendizagem Criativa no próprio curso. Então, é isso que a gente propõe. Então, esse daqui é um diamante porque ele tá super atualizado. O Mitch Resnick lançou um livro chamado Learning Creative Learning, que se vocês derem uma olhada, já tem aqui na Amazon do Brasil. Já tem traduzido. Então, o que vocês precisarem aí, vocês encontram na rede, tem um mapinha. Então, vocês podem se conectar via geolocalização e conectar os projetos que vocês têm aí pra gente impulsionar a Aprendizagem Criativa Brasileira. E o outro é o Programa E, né? Preciso fazer um merchan do Programa E, mas o Programa E tem trilhas de... A gente tem vários parceiros. A Code.org é um parceiro, a Code Academy é outro parceiro, o Scratch também é outro parceiro nosso e aqui a gente tem trilhas pra educadores, né? Então, os educadores que querem se aprofundar um pouco no letramento digital, nós já temos aulas pré-formatadas e você... Basta seguir um passo a passo que a gente tem pra que você consiga quanto educador ou quanto empreendedor ou quanto um curioso começar a sua introdução à linguagem de programação. O Programa E trabalha o letramento digital, o protagonismo do cidadão com o universo de comunicação digital. Então, é isso que o Programa E propõe. Então, vocês podem entrar lá. Nós temos várias trilhas. Eu sou articulador de rede do Programa E, então, vou deixar meus contatos aqui. O que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Esse é o meu e-mail de contato. o meu Facebook, o meu LinkedIn e queria agradecer. Muito obrigado, viu, por terem ficado aí até o fim. Valeu mesmo. Valeu. Muito obrigado. A gente tem tempo? Acho que dá para fazer umas perguntas. Tem quanto? Dez minutos. Alguém quer fazer pergunta? Sobre o Make Make? Sobre... Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem gente? Ninguém? Quer? Valeu. Aquele projeto lá em São Paulo, onde tinha várias crianças sem paredes, eu percebi lá que tinha mais de um professor. Muitos são quantos? Depende muito do contexto, depende do tipo de atividade. Ali, nós tínhamos alguns educadores que estavam somente fazendo a facilitação do processo. Mas, em geral, como é uma escola sem paredes, a gente tem os educadores todos de diversas competências transitando pelo mesmo lugar. E as crianças que fazem a sua própria grade curricular. Então, é bacana porque as crianças que vão atrás dos educadores, e não o contrário, isso potencializa o processo educacional. Mas, em geral, todos os educadores ficam à disposição. A Amor em Lima, em específico, ela fica dentro de uma área verde muito legal. Então, existem muitas atividades do lado de fora. Então, em geral, todos os educadores ficam à disposição das crianças. Agora, a gente tem um projeto com o Colégio Bandeirantes de São Paulo, que é um projeto premiado com a metodologia STEAM, que é Science, Technology, Engenharia e Matemática. E eles têm uma... Eles têm uma tria muito legal. Eles produzem os próprios aplicativos. Então, os alunos produziram um Pokémon Go para captar as auralcárias ao redor. Então, eles captavam as auralcárias e era uma aula de biologia. É claro que a gente está falando aí de uma escola de elite, que tem dinheiro para investir. Mas essa convergência entre os educadores e os alunos, ela se faz muito presente. Então, todos os educadores ficam à disposição dos alunos. Então, a gente tem um número específico assim. Beleza? Pode passar. Aproveitando a pergunta dele, mas essa questão da escola sem parede e desse tipo de lado, no caso também do aplicativo, isso são atividades extracurriculares contra turno ou isso é considerado a grade dos alunos, mesmo com certificação do MEC? Como é que funciona? Isso entra na grade curricular mesmo. A gente consegue fazer a aplicação das competências da grade curricular utilizando essas tecnologias. Então, você tem todo o conteúdo pedagógico e todo o plano de aula elaborado utilizando as tecnologias. Então, isso exige do educador também competências diferentes. Eu tive acesso aos planejamentos e, assim, é tudo muito bem desenhado, as trilhas. Então, por exemplo, esse lance do aplicativo, ele foi desenhado pela equipe de biologia. Então, a equipe de biologia conversou com a equipe de tecnologia e a equipe de geografia. E eles fizeram todo o mapeamento para depois ter a aplicação da aula. Então, isso entra dentro do currículo da escola, do currículo comum escolar. O programa E, vocês devem saber, a gente tem a nova base nacional comum curricular. E a gente tem atividades extras, que estão contempladas dentro desse documento, onde a tecnologia pode entrar como facilitadora de diversos processos. O programa E tem trilhas baseadas nisso. Então, você pode ensinar matemática, aplicação de matemática, você tem um processo avaliativo em cima disso, e sem sair do seu currículo. Entendeu? Então, você consegue potenciar. A ideia é que a gente potencialize isso. Tá? Mais alguém? Oi, cara. Beleza. Só me explica uma coisa. Como pode garantir que nesse momento onde o aluno é o próprio protagonista... Fala um pouco mais perto do microfone, que eu não estou ali. Ah, sim, tá bom? Aí, tá ótimo. Como que pode garantir que nesse processo onde o aluno é o protagonista da própria educação, onde o professor, como você falou, o professor não está lá com o papel principal, e o aluno constrói o próprio grade curricular, como é que garante que ele realmente vai estudar, ao invés de transformar aquele momento num mero recreio? Sacou? Claro. Perfeito. Boa pergunta, porque assim, quando a gente fala do propósito, é exatamente isso. É como que a gente torna a aula atrativa para o aluno e que ele possa construir. Porque nada do que é daquela grade curricular que ele vai montar para ele, vai sair do objeto pedagógico da escola. Só que se você mudar a abordagem, trazer o significado para o aluno, ele passa a protagonizar. Exatamente. Ele vai atrás daquele tipo de conhecimento. Aquilo não passa a ser só demandado de cima para baixo, como a gente tem nas escolas públicas comuns. A gente observa que o professor chega, a aula é estática e você passa o conteúdo. Aqui o próprio aluno constrói esse conteúdo. Então, a ideia é que você, a partir de ferramentas, tanto tecnológicas quanto de significado, você consiga trazer o aluno mais para perto desse diálogo com o educador. Porque esse é um grande desafio. A gente tem uma taxa altíssima no Brasil de evasão escolar. E passa exatamente por isso. Por espaços não formais de aprendizagem, que a gente não tem quase nenhum. E também muito pelo significado que a escola tem para os alunos. Porque, por exemplo, na periferia, a escola é respeitada. A mãe acorda o aluno para ele ir para a escola. Ali tem um significado, ali tem um sentido. A escola é respeitada. Mas o aluno lá dentro, muitas vezes, não se vê dentro daquele contexto. Por diversos problemas que ele tem. E se você consegue mudar um pouquinho essa percepção de realidade, você já tem um processo transformador. Respondi? Então tá. Maravilha. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Então tá, gente. Poxa, muito obrigado, viu? Valeu demais. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.